Adeus papai, adeus mamãe Qual uma ave que sai do ninho que ela nasceu Eu saio de vossos braços para trilhar passo a passo Assina que Deus me deu É chegada a triste hora Que eu ir pelo mundo afora Mas levarei na lembrança Esta casa onde eu nasci Onde feliz eu vivi desde o tempo de criança Quanto mamãe padeceu Para criar os filhos seus Por isso é que eu vou embora Preciso lutar com a vida para lhe dar Mãe querida mais conforto pra senhora É nesse triste momento Vou fazer um juramento Que só voltarei para trás Se eu conseguir triunfar Porém se eu fracassar aqui eu não volto lá Um pedido eu vou deixar A quem por mim perguntar todos os amigos meus Que eu fui sem me despedir Pedir temendo não resistir a hora triste do adeus Guarde bem meu violão Colega de solidão que sofreu juntou comigo Nas noites enluaradas nas saudosas madrugadas Foi ele o melhor amigo Meu canário seresteiro Que eu mesmo fiz prisioneiro para ouvir ele cantar Só depois que eu for embora Abra a porta da gaiola e deixa ele voar Feche meu cão policial Para que o pobre animal não veja quando eu partir Sorte ele no instante que eu estiver bem distante Para ele não me seguir Não chore papai Não chore Não sou um filho que morre Vou apenas conhecer o mundo Vê lugar desconhecido Mas de meu papai querido Não esquecerei um segundo Não chore mamãe Não chore Eu vendo o pranto que corre Sobre seu rosto divino Chego a perder a coragem De seguir esta viagem Para cumprir meu destino Eu sei que em terras estranhas Papai e mamãe me acompanham Pertinho do coração E sempre que a noite desce Eles dizem numa prece Filhinha, nossa menção Nas ondas frias do vento Mandarei meu pensamento Levar um recado meu E dizer mamãe querida Não encontrei nessa vida Outro amor igual ao seu Desce a noite silenciosa Cai o sereno nas rosas Surge a lua lá na serra Mamãe vou partir agora E quando raiar a aurora Eu estarei noutras terras Adeus oh terra querida Onde eu tive nesta vida Os primeiros sonhos meus Adeus serras e campinas Rios de abas cristalina Adeus papai e mamãe Adeus 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 Adeus